A palavra dessa semana, que nós vamos compartilhar um pouquinho aqui agora, né? Sim. Nós vimos ali no livro de Romanos, né? Romanos. Um versículo muito rico, né? Puxa vida. Nós vimos que o Senhor, lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o Senhor disse a Marta e a Maria. Amém. É, que o Senhor é a ressurreição. Amém. E a vida. Eu sou a ressurreição. Aleluia. E a vida. Amém. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É. Nós podemos ter vida através do Senhor. Ter vida através de Jesus. Jesus. Porque Ele é a ressurreição. Amém. Não somente aquela ressurreição que há de vir no futuro. Não. Mas Ele é a ressurreição. Aleluia. Presente, a ressurreição viva, que vai te tirar da morte, que vai te dar vida agora, neste momento. Amém. Então não sei a situação que você está passando, que você está vivendo. Mas nós, nessa manhã, nós proclamamos que Jesus é a ressurreição. Jesus é. E a vida. Aleluia. Hoje Ele está dentro de nós, né? Eu vou ler até um versículo aqui. Sim. Pode ler. Romano, capítulo 8, versículo 2. Sim. Fala porque a lei do Espírito da vida é em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, é coisa que tem muita gente que nem acredita nisso. Não é? Mas aqui é bem claro. Te livrou da lei do pecado e da morte. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Qual é a ação da morte? Essa é a questão, né, Florivaldo? Porque a morte, ela tem essa ação de nos neutralizar, nos abater, nos deixar inativos, né? Mas o Senhor, por isso que Ele fala que Ele vem como a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. E Ele é o Espírito que dá a vida. O Senhor é o Espírito e o Espírito que dá a vida. Aleluia. E esse Espírito da vida, onde que Ele está hoje? Está em nós. Está em nós. Está em nós. Essa ressurreição, essa vida está em nós. Aleluia. Mas ainda assim, nós sofremos a ação da lei do pecado e da morte. É, tem esses três itens antes do versículo. Tem esses três itens, né, Florivaldo? Tem isso aí, viu? Tem. A ação, se você não estiver exercitando o seu Espírito, a lei do pecado e da morte, ó Senhor Jesus. Ela age. Ela atua. Amém. Por isso que é tão importante exercitar o Espírito. Aleluia. Porque o Senhor hoje está dentro, né, Florivaldo? Não mais fora, agora é dentro, né? Agora está dentro de nós, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, a lei do pecado nos faz praticar o que não é devido. É. Já a lei da morte não permite a prática do que é devido. Então, a ação da morte nos paralisa naquilo que deve ser praticado no serviço ao Senhor. Essa é a grande questão, né, irmão? Porque, a ver, temos até um viver, né? Um viver que agrada, um viver que foge do pecado, foge das paixões da mocidade, um viver que de santificação. Senhor Jesus. Mas ainda precisa dar um passo a mais. Ah, com certeza. Precisa entrar no serviço a Deus. Aleluia. Precisa não entrar na... Ser útil ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Amém. A levar essa vida para outros. Senhor Jesus. E aí, essa lei, muitas vezes, tenta nos fazer isso conosco, né, Florivaldo? Com certeza. Então, aqui está falando que a ação da morte nos paralisa. Oi. Para ali. Parece que não. É. Ah, mas eu vou sentar, vou descansar um pouquinho. Eu fui lá com os irmãos no final de semana, então hoje é segunda, estou meio aqui, não, então vou descansar um pouquinho. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não. Então, nós temos que estar cheio dessa vida aí. Cheio, não podemos parar, né, Florivaldo? O Senhor trabalha até agora, né? Pois é, ele fala aqui, irmãos, tenho buscado viver sem pecado e de maneira tranquila, mas não pratico o serviço da igreja na obra do Senhor. Pronto, aí é a lei do pecado que atua e ainda a pessoa deixa de ser atuante no serviço, na edificação. Então, por isso que Paulo escreveu também aqui, ó, no 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala lá, ele encoraja os irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala. Oh, Jesus. Portanto, meus amados irmãos. Amém. Sejam firmes. Sejam firmes. Inabaláveis. Aleluia. E sempre abundantes na obra do Senhor. Oh, Jesus. Sempre abundantes. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Oh, não é. Então, no Senhor não é em vão. Oh, Jesus. Nós temos que ter esse viver, temos que ter a busca, mas precisa também estar trabalhando na obra do Senhor para que o Evangelho avance. Por isso que o Senhor sempre mostrou a parábola das dez virgens e a parábola do talento, né, Fábio? Amém. Tem a questão da vida e da obra. Aleluia. Esses dois aspectos caminham juntos, amém. Amém. Então, nós precisamos ter a vida e ter a obra. Senhor, Jesus. Graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Até vou fazer uma perguntinha aí. Você que está ouvindo o que nós estamos falando aqui agora. Eu pergunto. Oh, você praticou isso? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sede abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Você não vai perder tempo. Não vai. Não é um tempo perdido. Nós receberemos essa recompensa, irmãos. Amém. Tudo o que há de vir. Graças ao Senhor. Com certeza. Oh, Senhor. Um galardão para aqueles que o buscam, né? Amém. E nós estamos envolvidos nesse plano de Deus. Oh, Senhor Jesus. Deus nos separou, nos deu a tua vida e conta conosco hoje. Aleluia. Nós encorajamos a você que está nos ouvindo. Amém. Se consagre ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Se consagre ao serviço ao Senhor. Consagre. Se consagre a sua vida. Aleluia. O trabalho de Deus. Amém. Oh, Senhor. Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos a Ti. Amém. É que nós possamos ser contados nesse trabalho do Senhor. Aleluia. E levar o Evangelho. Amém. Levar as boas novas. Senhor Jesus. Para que possam crer. Amém. A obra de Deus é essa. Amém. Conforme vão no capítulo 6. Oh, Senhor. É que creais naquele que por ele foi enviado. Amém. É uma função nossa, irmãos. É levar. Oh, Jesus. Levar o nome de Jesus. Aleluia. A todos. Por isso, você precisa sair. Amém. Você precisa levar, proclamar, distribuir, compartilhar. Oh, Jesus. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. E o versículo, né? O 2, versículo 10, né? Sim. 2, 10. Aleluia. Fala, quem perdoar alguma coisa, também eu perdoo. Oh, Senhor Jesus. Tá vendo? A experiência é prática, né, irmão? É prática. Prática. Porque quando começa a ser vivo, vem as dificuldades, né, Senhor Jesus? Com certeza. Aí vem aquilo, a ver no que é. Amém. E esse perdão, esse... Aleluia. Esse amor entre os irmãos, isso aí gera vida, né? Oh, Senhor Jesus. Podemos mandar aqui um forte abraço pro irmão Amaury, que tá acompanhando conosco. Oh, obrigado, Amaury. O irmão Luiz Roberto, também, que tá aí junto. Aleluia. Senhor Jesus. O Senhor é a ressurreição e a vida. Aleluia. Nós estamos juntos, nós estamos aí, né? Glória a Deus. Trazendo a palavra. Graças ao Senhor. Amém. E aqui tá falando ainda, pra terminar o versículo. Sim. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós. Aleluia. Amém. Eu fiz na presença de Cristo. É isso aí, irmãos. É muito prático a palavra que Paulo traz pra nós, né? Amém. O perdão, esse amor, esse cuidado. Amém. Isso é a ressurreição e a vida. Aleluia. Que agrade, que coopere com o Senhor, trazendo a ressurreição e a vida. Outro versículo que nós vimos também, né, Florivaldo? Foi ali em Coríntios, né? Coríntios. O segundo Coríntios, um dez, né? É, é o que nós lemos agora. Sim, né? Segundo Coríntios, dois, dois dez. Dois dez. E um dez também é interessante, irmão. Um dez também? Fala bem assim, né? Amém. O qual nos livrou. Aleluia. E ainda continuará a livrar. Ó, Senhor Jesus. De tão grande morte. Amém. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Amém. Temos três verbos aqui, né? Livrou. Livrou. Com respeito ao nosso espírito. Sim. Que o Senhor nos livrou da morte. Glória a Deus. Amém. Se você associa esse poder, esse versículo com o de Romanos, capítulo oito, versículo dois. Amém. Na lei do pecado da morte. Amém. O Senhor nos livrou. Ó, Senhor Jesus. De tão grande morte. É, fala aqui. Lá em Hebreus 2, 14, também nos diz que ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Poder da morte. Então, o Senhor nos livrou. Pois, Jesus. O Senhor destruiu. E ainda continua, né? Falando, Valdo. Fala aqui. Fala aí, irmão. Fala aqui, ó. Sim. Ó. Dentro da obra da salvação completa. Completa. Salvação de Deus é completa, né? Completa. Isso mesmo. Temos três fases. Sim. A salvação no passado. E livrou. É, livrou. É, livrou. No presente. Sim, continuará a livrar. Então, temos esperado em quem continuará a nos livrar. No futuro. Sim. Amém? O futuro ainda livrará de tão grande morte. Não, Senhor Jesus. Porque nós somos um ser tripartido. Amém. Nós temos corpo, alma e espírito. Com certeza. Nosso espírito foi livre da morte. Amém. A partir do momento em que nós cremos. Amém. O nosso corpo será transformado. Transformado. Nós seramos libertos da morte, né, Fábio? Graças a Deus. E hoje o Senhor está nos livrando da morte. Amém. E nós precisamos não deixar que a ação da morte acúe e nos paralise. Ó Senhor Jesus. E essas coisas positivas aí, ela vai entrando em nós. Vai entrando. Vai limpando a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Aleluia. Para que o Senhor possa encontrar esse caminho em cada um de nós. Sim, verdade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E esse caminho vai dar vida pra nós, vai nos encorajar, né? Amém. A prosseguir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. E a morte, ela tem sintomas, né, Florival? É, tem sintomas aqui, ó. Tem sintomas.